A Sessão 1, especializada em dissídios individuais do TST, negou o pedido de isonomia salarial feito por uma ex-empregada da empresa Telemar. O pedido para igualdade de salários foi feito com base no processo de uma colega de profissão que obteve o direito de receber o mesmo pagamento de uma profissional do sistema Telebrás. A tentativa era conseguir uma equiparação em cadeia. No entanto, como a pessoa indicada para o modelo de remuneração não foi quem deu origem às diferenças salariais, os ministros, por maioria de votos, entenderam que essa comparação indireta não cumpre os requisitos da consolidação das leis do trabalho, ou mesmo da jurisprudência para concessão de igualdade salarial. Concluo que, em se tratando de equiparação salarial em cadeia, como é próprio do Instituto, faz-se necessário um confronto com o real paradigma. E aqui não se trouxe o real paradigma para efeito de confronto, que se, pela via transversa, alcançar o salário da real paradigma sem que ela sequer houvesse sido indicada como tal na petição inicial.